Cadres, vamos jogar Roblox? Roblox? Não é Minecraft? Não, você só me trola no Minecraft. Ah, tá bom. Nesse vídeo eu vou ser pai por um dia no Roblox. Eu queria um cachorro, mas acabei adotando meu amigo Cadres. Agora tenho que levar ele pra escola, para o parquinho e dar banho nele. Podemos comprar um cachorrinho, brinquedos ou até um carro. Mas temos que tomar cuidado com a mansão assombrada, tem fantasmas nela. Deixe o like e se inscrevam para mais vídeos de Roblox. Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu tô no Roblox porque eu tenho um filho. É um ovo. Ele tá com fome, ele quer comer hambúrguer. Eu nunca vi um ovo comer hambúrguer. Tá dizendo ali que ele tá não chocado. Eu preciso levar esse ovo e um berço. Só que é claro que eu não tenho um berço aqui em casa. Eu até tenho esse, mas não serve pro meu ovo. Ele quer ficar no lugar onde tem outras crianças. Vamos sair de casa então e depois eu posso modificar essa minha casa. Ela tá pequenininha ainda e eu tenho uns vizinhos também. Vamos ver quem é esse meu vizinho. Cadresplay? Cadresplay é meu vizinho. Ele deve ter usado construção pronta pra construir essa casa. Aqui tem uma placa que diz túnel para ilha de adoções. É lá que eu quero ir. É aqui. Essa é a cidade. Tem um barco com uma hélice. Eu acho que isso aqui é um barco. Mas o lugar que a gente quer ir é ali. É ali onde tem um osso em cima. É pra eu encontrar um novo pet. Eu também vou levar meu ovo pra lá. Eu vou deixar ele naquele berço. Vamos entrar aqui pela porta. E agora eu tenho duas opções. Pets e bebês. Eu acho que esse ovo é um bebê. Vem ovo. Vem por aqui. Vem nesse corredor. E ali tem outros bebês. Me adota. Cadres. Cadres. Você virou um bebê? Me adota. Atos. Me adota. Eu não vou te adotar. Sai. Sai daí. Eu vim colocar meu ovo aqui no berçário. Não. Me adota. Eu não quero mais ficar aqui. Me adota. Ué. Fica com a tia Ana. Você deve gostar dela. Não. Eu não gosto. Você vai me adotar por bem ou por mal. Eu vou ir atrás de você. Sai, Cadres. Sai. Sai das minhas costas. Eu não quero saber. Tá bom, Cadres. Eu vou te adotar então. Eu tenho um botão aqui pra eu criar a minha família. Eu tô pronto pra criar a minha própria família. Eu vou ser teu filho. Vai. Vamos adicionar alguma pessoa na nossa família. Como é que eu te adiciono, Cadres? Eu vou te convidar pra minha família. Apareceu. Eu vou aceitar. Aí. Agora você é meu filho, Cadres. Cadê minha mesada, Atos? Mesada? Não tem mesada. Se quer mesada, vai ter que lavar a louça. E eu quero conseguir também um cachorrinho. Aqui é a área de pets. Ô, Cadres. Oi. Eu vou te dar mesada. Mas como a condição? Que condição? Você tem que comprar um cachorro pra mim. Com a sua mesada. Com a minha mesada? Então me dá, me dá. Como é que dá mesada aqui? Tá, eu acho que não tem como dar mesada. Então, quem é que vende cachorro aqui? Holly, será que ela vende cachorro? Gatos, gatos. Não. Não, eu não quero gato. Eu quero cachorro. Ah, mas que raiva. Aqui só vende ovo. Será que vai ser um cachorro do meu ovo que tá chocando? Será? Vamos voltar lá. Olha aqui, tem um ovo rei. É esse. Ovo rei? Sim. Que isso? Esse aqui é um ovo de cachorro. Nossa, e ele deve ser um cachorro muito grande e bonito. Olha a coroa. Será que se comprar esse ovo vai aparecer esse cachorro? Pelo seu olhar, estava esperando só latidos. Sim, eu quero um cachorro. Aquela espécime da loja mais barato. Fez uns experimentos e trocaram o cérebro de lugar. Não, eu não quero um cachorro sem cérebro. Ih, Cadres, não é aqui que comprou o cachorro. A gente não achou nem o cachorro. Vamos embora. Você tem que ir pra escola. Tá atrasado. Não, eu não quero ir pra escola, não. Vai pra escola sim. Vai fazer o dever de casa. Sobe aqui nas minhas costas. Ah, que raiva. Eu não quero ir pra escola. Eu quero ficar em casa jogando videogame. Não, vai pra escola. Vamos procurar cadê a escola. Pet shop. Talvez aqui eu encontre o cachorro. Esquece a escola, Cadres. Esquece a escola. Cadê o cachorro? Olha, dá pra comprar o axolote. Vamos comprar o axolote, Cadres. Nossa, 600 robôs é muito caro. Mas pai, eu quero, eu quero. Não, não, é muito caro. Vamos ver outro animal mais barato. Talvez a preguiça. Ó, 199. Essa talvez eu compro. Não, eu não quero uma preguiça. Eu quero axolote. É, Cadres, o único que eu posso comprar é a preguiça. Ó, eu achei o mais barato aqui, esse capricórnio. Compra ele, compra ele. Vamos ver. Baratinho. 1.250, você tá maluco, Cadres? Ah, mas eu quero ele ou axolote. Não, papai não tem dinheiro. Vamos pegar o panda. Quando custa o panda? 249. O panda é legal. Vai. Tá bom, serve, serve. Serve. Vou pegar. Ai, minha carteira. Nossa, vamos lá comprar. Compraram. Comprei, comprei o panda. Olha, a gente tem um novo amigo que vai andar com a gente. Vem, panda. Olha, tem um cachorrinho aqui. Nossa, era o mesmo preço do panda. Não, podia ter comprado o cachorro. Eu quero o cachorro, eu quero o cachorro. Não, agora a gente já comprou o panda, você vai ficar feliz com o panda. Ah, eu não tô feliz. Não tá feliz, mas vai ficar menos feliz ainda quando descobrir que vai pra escola. Não, eu não vou pra escola, vou embora, tchau. Não, é que agora tá de noite também, a gente tem que dormir. Olha só, tá todo mundo com sono. A gente precisa ir pra casa. Aqui, Cadres, tem essas duas casas. Uma é sua, a outra é minha. Mas é do mesmo tamanho, eu sei, essa casa aqui é pequena. Não, ela é gigante. Você vai ver quando a gente entrar nela. Não, olha o tamanho disso daqui por fora, é pequenininha. Para de reclamar. Agora você é meu filho e você vai morar na minha casa. Vem, vem aqui. Olha só, você pode escolher um quarto, apesar de que a casa não tem quarto nenhum. Eu acho certo você ir morar lá fora de casa e só eu morar aqui dentro. Não. Aí tem espaço. É assim, você vai dormir nesse berço e eu vou dormir na cama. E o panda? O panda dorme no chão. Ele já tá dormindo. Ele tá dormindo na mesa. Deixa ele, deixa ele. Aí, vamos todo mundo dormir, boa. Nossa, mas você sentiu o fedor? Eu acho que é o panda. Ele levantou pra fazer cocô no meio da noite. Ah não, ele tá fedido. Eu não vou ficar perto dele não, você que troque ele. Não, eu vou colocar ele no banho. Tá tomando banho, tá ficando limpo. Agora, Cadres, tem até um problema. O quê? O próximo é você. Vou te colocar no banho. Eu não. Vai pro banho sim. Coloquei, coloquei. Agora, vamos limpar bem o Cadres, que ele tá muito sujo e muito fedido. Essa água tá gelada. Não vai esquentar a água. Aí, fechou. Tá limpo. Ih, olha o que o panda tá falando. É hora da escola. Ô, panda, por que você foi falar isso? Não era pra falar. Vamos, Cadres. Vamos. Você tá atrasado. Ah não, eu queria ficar brincando. Não vai ficar brincando. Vamos pra escola. Mas a gente vai com que carro, Atos? Não, não tem carro. Eu gastei todo o dinheiro no panda, Cadres. Ah não, você tinha que ter pelo menos uma moto, alguma coisa. Eu vou conseguir uma bicicleta. Nossa, eu não vou pra escola não. Eu vou brincar. Não, não, Cadres. Só depois da escola. Não pode. Não pode. É a recompensa. Se você for pra escola, eu te deixo ir no parque de diversões. Ah não, eu só posso entrar aqui dentro com o pet. Eu não quero ir pra escola. Eu quero brincar. Não pode. Aí você vai ficar burro. Aqui fica burro. Não tô nem aí. Pelo menos eu vou ser feliz. É, mas eu te peguei. Te peguei no colo. Vem cá. Eu fugi. Volta aqui, Cadres. Volta aqui, senão eu vou te levar de volta da tia Ana. Não, não. Eu não quero a tia Ana, não. Então vamos pra escola. Ah, tablão. Mas depois a gente vem brincar aqui. Sim, eu prometo. É mentira. Eu não vou levar o Cadres pra brincar, não. Vamos, Cadres. A gente tá atrasado. Já tá batendo o sinal da escola. Ih, nem dá mais tempo. É melhor voltar embora. Não, vai ficar. Olha ali. A professora tá te chamando. É a professora Ema. Será que ela é legal? É meu primeiro dia. Bem-vindo à escola mais legal da ilha de adoção. Ô, Ema, meu filho tá atrasado. Eu sou o professor mais legal. Meus hobbies são memes e emojis. A gente vai aprender a dançar. Algumas pessoas me chamam de velho demais ou desajeitado. Mas eu acho que eles são velhos demais. Certifique-se de dizer bom dia para a Shane. Quem é a Shane? Eu não sei. Eu não conheço ela. Shane! Shane, cadê você? Eu achei o destrador. É aqui. Esse aqui. Esse cara aqui? É, não. É uma mulher. É o Shane. Vamos falar com ele. Quer que eu treine o pet panda? Sim, treina. Pedir ao destrador para ensinar o animal novos truques. Sim. Trabalho fácil. Ah, vai ser fácil. Ele vai trabalhar para a gente ganhar dinheiro? Não, ele só vai treinar o panda a fazer os memes e os emojis. Esconde-esconde. Quer teleportar para lá? Sim. Vamos jogar esconde-esconde, Cadres. Ah, eu não quero não. Eu vou vir aqui comer ração. Não, Cadres, não come ração. Eu tô voltando. Ele tá maluco. Ele tá comendo ração. Cadres, deu ruim aqui. Ih, eu tô numa mansão do terror. Eu tô com muito medo. Ah, ainda bem que eu não fui. Nossa, mas eu achei um avião. Eu vou pegar esse avião pra gente, Cadres. É meu, é meu, é meu. Pega. Pega o avião. Como é que pega o avião? Ih, achei. Ih, 63 mil doces, Cadres. Você tem quantos? Eu tenho zero. Zero? Eu não tenho nada de doce. Ah, não. E o que vai fazer agora? Ah, agora eu tenho que voltar aí na escola. Só que eu preciso sair dessa mansão do terror. Eu tô com medo. Aqui, achei o portão. Não, eu vou sair dessa casa. Ah, é bom. Eu tô te esperando aqui na escola. Nossa, olha que lugar assustador. Cadres, você não vai fugir da escola. Eu tô chegando, Cadres. Nossa, olha, o Papai Noel tá aqui fora. Ai, mas eu não posso ficar aqui. Eu tenho que ir longe antes que o Atos me veja. E aí ele vai descobrir que eu fugi da escola. Cadres, eu tô chegando da escola. Ah, eu tô aí perto do Shane. É que o Cadres deve estar aqui dentro. Já tá de noite. Eu tenho que levar ele pra casa. Professora, cadê meu filho? Ele tá aqui na sala de aula? Não, o Cadres não tá aqui. Cadres, cadê você? Vou escrever no quadro isso. Ué? Cadres é palavrão? O jogo censurou Cadres. Professora, cadê o Cadres? Ah, o Atos nunca vai me encontrar atrás dessa ponte. Peraí, e o meu panda? Cadê o meu panda? Será que o panda tá com o Cadres? Cadres, cadê o panda? Não, eu perdi meu filho. Eu perdi meu filho, galera. Ele fugiu de casa. Cadres, cadê você? Ele tá desaparecido. Cadres, cadê você? Ali, ali. Ali, atrás da ponte. Ele tá escondido. Cadres, te encontrei. Nossa, já ficou dia de novo. Cadres, Cadres, o que você tá fazendo aí? Vem, volta aqui. Aí, peguei. Agora eu vou te levar pra loja de brinquedo. Ih, tá saindo um cheiro ruim aqui. Cadres, você tá fedendo. Não, é a sua galinha, não é eu não. Não, solta, solta. Sai daqui. Ai, 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 eu vou levar ele no rio. Vamos jogar ele aqui no rio. Vai, lava. Lava o Cadres. Eu tô me afogando, Atos. Sobe, sobe. Não quero saber. Você vai ficar cheiroso de novo. Não deu certo, ele ainda tá fedido. Então, Cadres, eu vou te levar pra essa casa mal-assombrada que tem aqui. Não, não, não. Eu saio, eu saio, eu saio. Não, vamos entrar nela agora. Eu não sei se isso é uma casa mal-assombrada. Parece ser uma casa bem bonita. Nossa, Cadres, você tá fedoreto mesmo. Olha ali o cheirinho saindo dele. É, eu vou assustar os fantasmas com isso daqui. O que tem dentro dessa casa? É o Biel. Olha, é uma casa de boias. Vamos pra pra praia e ficar que nem ele. Eu sou o Brother Biel. Quero comprar coisas iradas. Eu quero, eu quero coisas iradas. Cara, viu meu Brother Biel por aí? Ué, mas ele não era o Biel? Eu não sei quem que ele é, não. Ué, eu achei que ele era o Biel. Dá pra comprar uma boia de sereia. Compra, compra, eu quero, eu quero. Não, é muito caro. Eu só tenho 250 dinheiros. Eu vou gastar tudo. Ah, então compra essa daqui de pizza. Quanto custa ela? Ah, é baratinho. Não, Cadres, você tá maluco? 300 dólares. Olha, eu posso comprar essa aqui. Eu vou comprar a boia preguiçosa. Que cor que você quer? Ah, eu quero azul. E os inscritos, que cor vocês querem? Diga aí nos comentários. Mas peraí, se a gente for comprar essa boia, será que a gente vai nadar em algum lugar? Ah, eu vou te colocar no lago. No lago? Eu quero nadar no lago. Ou eu tenho uma ideia melhor. A gente vai comprar uma piscina pra nossa casa. Eu escolhi a amarela. Agora vamos procurar um lugar pra usar a nossa boia. Olha aqui, Cadres, eu acho que é aqui. Você não ia comprar uma piscina? Faltou dinheiro, acabou o dinheiro, Cadres. Coloca aí que eu quero nadar, eu quero nadar. Eu vou pular com a boia. Eu acho que não é assim que usa ela. Vamos tentar, eu vou pular na tua cabeça. Vai, pula em cima. Deu certo? Não, não tá funcionando. Deixa eu tentar colocar a boia aqui na água. Vai, não foi. Eu vou te dar o item. Aqui, ó. Sentei. Conseguiu, conseguiu. Pula. Boa, vou subir em cima. Foi. Boa. Deu certo, tô em cima. Agora vai pra frente. Eu não consigo controlar isso aqui não, Atos. Eu também não, não consigo. Tá batendo, tá batendo. Vai bater na pedra. Não, não, bateu. Nossa, cuidado, tomara que não fure. Não, eu vou descer. Vou descer dessa boia, eu vou embora. Você vai me deixar aqui? Sim, você não sabe pilotar barco. Aquilo ali não é um barco, é uma boia. E você que não comprou o remo? Não comprei porque a gente vai num lugar mais legal. Agora a gente vai no parque de diversões. Nossa, vai ser muito legal. Vamos lá. E eu quero subir naquela árvore. Aquela árvore, ela é muito grande. Peraí, o que é essa coisa aqui do lado? É uma loja de mamadeira? Mamadeira? Eu vou comprar uma mamadeira pra ti. Ô, Edda, me vende uma mamadeira pro Cadres. Olá, boas-vindas à minha loja. Estou tão empolgada. Eu tô empolgado. Eu quero uma mamadeira pro meu filho. O quê? Tenha um ótimo dia. Cadê a mamadeira? Aqui, essa. Comprar. Comprar pro Cadres. Boa. Agora, Cadres, vem cá. Vem cá e eu vou te dar a mamadeira. Toma, te dei. Ah, eu vou beber tudo. Bebe, bebe. Boa. Nossa, matou um pouco da minha sede, mas eu vou beber mais. Agora, como recompensa, eu vou te dar um carrinho. Um carrinho de bebê pra você andar. Vamos comprar ele da cor do Cadres, verde. Isso aí. E pronto, tá aqui na minha frente. Entra, Cadres. Eu vou ir aí. Boa. Agora, vamos levar o Cadres pro banho. O que o Cadres não sabe é que eu amarrei ele no carrinho de bebê. Ele não consegue sair. Vamos, Cadres. Eu vou te levar de volta pra casa, pro banho. Ah, você acha que eu sou bobo, né? Você acha que eu não sei que dá pra sair. Tenta. É só eu clicar aqui. Ué. Atos. Atos. Eu não consigo sair do carrinho. Ele não consegue. Vamos pra casa. Agora, eu vou te levar pro banho, Cadres. Nossa, você tá muito fedorento, Cadres. Vamos pra casa. Chegando no banheiro. É aqui o banheiro. Vai, Cadres. Tome banho. Pronto, tá tirando a sujeira dele. Agora sim. Nossa, Cadres. Eu acabei de lembrar de uma coisa. O quê? A gente perdeu o nosso panda. Cadê ele? Cadê o baninho? Eu gostava dele. O panda sumiu. Aí a gente deixou ele na escola. Foi o último lugar que a gente viu ele. Aqui, vamos na escola, Cadres. Vamos, tomara que ele esteja aí. Panda, cadê você? Foi o Shane que pegou ele. Foi o Shane? Sim. Lembra que ele tinha ido treinar? Devolve, devolve o panda. Devolve o panda. Panda, Shane, cadê? Cadê meu panda? Ele só quer dançar. Aí, eu vou bater nele. Bate, bate. Soco, soco no Shane. E ele tá pedindo pra trazer animais. Eu não vou trazer animais mais. Ele roubou meu panda. Não, sai, sai. Será que o panda não ficou sentado em algum lugar? Panda. Ah, não, Cadres. Nessa escola você não volta mais. Ah, agora você tem razão. Você não vai estudar. Aí, pelo menos uma coisa boa serviu. Eu tenho uma ideia. Eu vou colocar o Cadres no navio e mandar ele embora. Agora, Cadres. A gente vai pro meio do mar. Nossa, eu sempre quis ir no meio do mar. Aqui tem o Capitão Pirata. Vamos falar com ele. Saco de pulgas. Eu não quero pegar pulga, não. Ih, agora ele é um vendedor de chapéu. Dá pra comprar um chapéu. Eu quero um chapéu. Eu quero um chapéu. Mas tem um lugar mais legal que você pode vir, Cadres. Onde? Na boca do tubarão. Não, eu não vou ir aí nunca. Vai sim, Cadres. Vai sim. Eu vou te jogar pro tubarão. Não, não. Me solta, me solta. Me solta. Pode ficar aí no tubarão. Tchau, Cadres. Não, eu quero voltar. Eu quero voltar. Ai, deixei o Cadres pro tubarão. Agora eu vou embora. Eu lembrei agora que o meu panda pode ter se machucado. Ele pode estar no hospital. O hospital fica aqui na frente. Vamos procurar pra ver se ele tá aí. Panda, panda, cadê você? Ô, enfermeiro. Enfermeiro, joelho. Eu vim procurar o meu panda. Fala comigo. Boas vindas ao hospital. Os quartos estão na esquerda. O doutor coração na direita. Vamos falar com o doutor coração pra ver se ele sabe do meu panda. Cadres? Cadres? Dor. Dor. O que você tá fazendo aí, Cadres? Atos. Aqui, ó. Eu vou levantar só pra te bater. Não. Aqui, Atos. Toma, toma. Eu tô procurando o panda, não, Cadres. Ô, doutor coração, pode ficar com o Cadres. Deixa ele aí. Aqui, ó. Você vai ver, Atos. Você me jogou pro tubarão. Deu ruim. O hospital salvou o Cadres. Mas cadê o nosso panda? Ele não tá aqui. Ele não tá aqui nos quartos do hospital. Ih, também não tá aqui. Ah, não. Cadê o nosso panda, galera? Se você sabe onde tá o panda, diga aí nos comentários. Ah, eu quero carro. Eu não aguento mais andar. Eu tô todo machucado. Tá, eu vou comprar um carro só porque a gente precisa procurar o nosso panda. Vamos na loja de carros escolher um, Cadres. O que é isso? Cadres, o que é isso aqui? Olha só. É um navio. Será que dá pra subir nele? Cadres, onde é que você tá indo? É, é, pro lado. Eu te perdi. Cadê você? Olha pra trás. Eu encontrei um navio. Nossa. Mas eu não vou chegar nem perto disso. Da última vez você me jogou pro tubarão. Ah, mas esse aqui é muito legal. Ele tá pendurado. Será que dá pra cortar essas cordas? Dá pra voar. É um balão. Demora 60 segundos, Cadres. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai voar o balão. Cadres tá levantando. Olha a hélice ali atrás. Nossa. Tá muito rápido. Mais rápido. Ai, ai, ai. Nossa, vai bater na árvore. Nossa, ele passou no meio. Quem é que tá pilotando, Cadres? Não tem ninguém pilotando? Não sei. É melhor você ir ali, Atos. Eu vou, eu vou ali, eu vou ali. Eu vou pular. Ai, eu vou chegar lá na frente. Cuidado, você vai cair no balão. Você caiu no balão. Ah, caiu no balão. Nossa, eu caí na água. Que sorte. Cadres, você tá aí em cima ainda. Nossa, o balão estacionou sozinho. Eu acho que ele tem piloto automático. E agora? Agora eu tô aqui. Eu não sei como que eu desço aí, não. Tenta pular. Tenta pular na água. Na água? Sim. Vamos lá. Três, dois, um. Pulei. Não, não, não. Eu te pego. Eu tentei pegar, mas eu não consigo ir, Cadres. Você tá bem? Eu tô bem, mas não por causa de você, né? Deu errado, deu errado. Vamos pra loja de carros, Cadres. Cadres, você quer tanto uma mesada? Eu quero, por quê? Então vai conseguir um emprego. Olha aqui, tão contratando. Ah, eu quero uma mesada de graça. Eu não quero trabalhar, não. Então vai cortar meu cabelo. Aqui tem uma loja de cortar cabelo. Olha só, eles dão até comida aqui na entrada. Já peguei uma. Muito bom, gostei dessa loja. Serviços, coloração, cabeleireiro de pelos, shampoo e manicure. É pra você, Cadres. Shampoo, você tá muito fedorento. Vamos falar com ela. Entrem, entrem. Vamos cuidar muito bem de vocês. Nossa especialidade é mimar e pentear os seus pets. Mas e eu? Não é pra pentear eu? Ih, Cadres, não é pra gente isso aqui. Falando em pets, será que o panda não tá na mochila? Ele tá aqui. Achei. Achei, Cadres. Você prendeu ele aí esse tempo todo? Ele tava na mochila. Ah, aqui. Consegui fazer ele aparecer. Faz um penteado nele. Vamos, vamos, vamos. Aqui, panda. Senta aqui. Isso. E agora vamos cortar o cabelo dele. Primeiro, eu acho que tem que lavar ele. Assim. Ai, eu tô com sede. Vou beber essa água aqui também. Não bebe essa água, Cadres. Você tá maluco? Vamos deixar o panda no salão enquanto a gente vai comprar o nosso carro. Quando a gente vai voltar, ele vai tá bem bonito. Essa aqui na frente é a loja de carro. Eu e o Cadres vamos comprar uma Ferrari. Cadres, você tá preparado pra gente ter o melhor carro do jogo? Ah, eu tô preparado. Eu vou gastar todo o seu dinheiro. Eu nem tenho dinheiro. Entramos. Entramos. Nossa, tem um avião. Quanto custa o avião? 4 mil dólares. É muito caro. Ai, ai, ai. Tem também um barco. O barco custa 2.750. O helicóptero. Helicóptero 3.500. Tá aí a bicicleta. Vamos comprar uma bicicleta pra ti. 375. Eu posso cobrar a bicicleta, Cadres. 1.200? Isso daí é muito caro. Muito caro. E aqui... 900. E esse aqui, o carro esportivo. 1.800. Me dá um desconto, Rico. Ele fez não. Ele fez não. Ele não quer nos dar desconto. Tá, então quer saber? Eu vou comprar esse carro da família. Você duvida, Cadres? Sim. Você tem dinheiro? Não, eu não tenho. Mas eu vou comprar aqui... Ai, ai, ai. 650 Robux. Nossa, Cadres, não tem como. Eu não tenho tanto Robux assim. Nossa, isso daqui é muito caro. O jeito vai ser pegar bicicleta. Tá, eu vou comprar. Ai, que dor. Vou comprar 1.400. Gastar 650 Robux. Nossa, você vai à falência. Você vai perder todo o seu dinheiro, Atos. Ai, eu vou comprar 1.400. Tá, nossa, agora a gente tem muito dinheiro. Agora vamos comprar um carro legal também. Vai ser esse Jeep aqui. Vai ser esse, Cadres. Comprei cor, vermelho. Agora é escolha cor. Aí. Boa, entra. Como é que entra no carro? Eu não sei, foi você que comprou. Você que tem a chave. Eu acho que tem que sair e colocar ele no chão. Vamos sair da loja. Boa, saímo. Agora vamos ver no inventário. Veículos, carro, equipar. Nossa, agora sim. Eu vou ficar aqui atrás. Entra aí, eu tenho que comprar uma cadeirinha de bebê pra você. Nossa, ele é muito rápido. É muito bom. Olha esse carro. Obrigado, Atos. Você não sabe dirigir muito bem. Eu não sei dirigir muito bem. Olha só, eu vou passar pela ponte. Passar pela ponte? Você vai bater, você vai bater de novo. Não bati. Quase. Não bati, vou fazer até um drift aqui. Ai, eu saí do carro. Eu saí do carro. Ai, Cadres, ficou de noite. Agora eu não tô enxergando, Cadres. Você subiu em mim. Eu muntei nas suas costas. Não, eu não tô enxergando. Eu não tô enxergando. Ai, cai na água. Cai na água. Ai, o carro tá preso. Cadres, como é que a gente tira ele daí? Vai, senhor. Eu vou tentar empurrar ele. Vai, carro. Vai, carro. Vai, vai. Não dá, ele tá preso. Ele tá preso pra sempre. Você perdeu o seu carro, Atos. Ai, não. Vamos voltar pra buscar o nosso panda. Ah, eu tô ansioso pra ver o penteado dele. Eu quero ver também. Ele deve ter ficado lindo. Deve ter ficado muito bonito. Cadê? Ah, espera. Ele virou uma preguiça. Se fez com ele, Cadres. Ai, agora eu vou tentar pegar. Vou pegar. Peguei. Esse é o nosso novo pet. Ah, não. Eu preferi o panda. Ele era muito mais legal. Ah, quer saber? Você é muito irresponsável. Eu não sou mais seu filho. Eu vou embora daqui. Não, volta aqui, Cadres. E o Cadres não quer mais ser meu filho. E agora? Deixa o like e se inscreva. Fui.